É filho, golzinho pegando fogo, perto aqui do Centro Cultural, perto do Caló aqui, acabou com o golzinho, golzinho quadradinho, olha que os de ação, aí, explodiu, explodiu alguma coisa, deve ser pneu, olha, o bombeiro chegando, o bombeiro chegando para pagar. Então já tinha queimou tudo o carrinho, ô meu querido, queimou tudo o carrinho do rapaz, é louco, não ia apagar aí, eita, olha, paga rapidinho, é um pó, né? Esse era o que é o estômago? É tanque, né, gasolina, eu acho. Sobrou nada do carrinho. É, faz meu fim também, meu Deus dá um desespero dentro do chão, tá, o calor é muito grande, né? Ah, é, mas aí é um curto circuito que deu ali alguma coisa, instalação. Bombeiro apagando, incêndio. Apagou o fogo. O rapazinho, acho que é do rapazinho ali, né? É, parece que tava com uma criança dentro do carro. Pra pagar, demora pra chegar, né?